Olha que lindo o meu jardim que eu fiz aqui, eu sei fazer na galeria, aqui no Samsung, mas eu não sei se em outro celular, por exemplo, o iPhone dá pra fazer, eu sinceramente não sei. Aí tem um sol que eu fiz, tem um arco-íris, tem uma borboleta, tem quatro flores vermelhas, com mais florzinhas rosas, com folhas azuis em cima. E esse azul aqui do fundo, eu peguei ele de uma foto do Botas da Dora Aventureira, é de uma foto do Google, que eu aproximei pro céu e deu essa cor, entendeu? Aí deixa o like e se inscreve, porque foi um pouco difícil de falar. Meu Deus, eu tirei aqui, eu vou colocar de novo, aqui com a florzinha, vou colocar, aí, um beijo e tchau!